A decoração natalina nas fachadas e interiores das residências, prédios e praças é uma das principais tradições desta época do ano. Essas instalações embelezam e conferem um toque especial às cidades e edificações. Porém, os enfeites luminosos requerem muita atenção, para que sejam evitados acidentes envolvendo choques elétricos ou curtos circuitos. Como explica o engenheiro de segurança do trabalho da CEMIG, Francis Nascimento. Precisamos tomar certos cuidados para que esse momento de alegria e felicidade não se transforme em um momento de acidente com a rede elétrica. Seja a rede elétrica doméstica da residência ou a rede elétrica externa da CEMIG. O especialista em segurança elétrica destaca ainda que instalações feitas de forma incorreta trazem um grande risco para a população. A colocação dos enfeites deve ser feita de forma segura, de acordo com a especificação técnica de cada equipamento e, principalmente, evitando-se gambiarras. Primeiro, precisamos identificar os pontos onde serão instaladas as luzes natalinas, se são dentro da residência ou fora da residência. Dentro da residência, devemos sempre evitar as famosas gambiarras, dois, três, quatro beijamins dependurados apenas em uma única tomada, que podem ocasionar um aquecimento e também um curto-circuito e um incêndio na residência. A instalação de ornamentos luminosos em áreas externas merece atenção devido à exposição a elementos naturais, como vento e chuva. O engenheiro eletricista alerta para a necessidade de proteção dos pontos das conexões e tomadas, além da distância de um metro e meio da rede elétrica da CEMIG, nos casos de instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e árvores. Fora da residência, na parte externa, precisamos verificar se as luzes natalinas estão devidamente protegidas com relação à chuva, se elas suportam os intempéries relacionados ao sol, para que isso não aconteça um acidente. E, caso instalemos enfeites natalinos do tipo cortina nas fachadas dos prédios, sempre devemos mantê-los fixados, para que, em caso de vento, não acessem a rede da CEMIG e não aconteça um acidente. João Victor Emanuel, para o Jornal da Onda.